Dica tosca que resolve, que arsenal é esse? Facas! Esse é um vídeo em homenagem ao meu querido pai, Renato Luiz Toscani, que estaria completando 81 anos hoje. E ele me deixou de herança, além de facas, o gosto por elas. Topzera 5 de afiar facas. A xaira! Essa aqui, inclusive, eu peguei daquela promoção muito legal. E como disse uma amiga minha, desde o ioiô da Coca-Cola, ela não se empolgava tanto com a promoção. Na xaira, eu vou usar essa faca. Ficou conhecida no nosso Chapa Comigo como punhal de mata-virge. Esse jeito de fazer com a xaira tem isso. Outro aproveita os cantinhos da tábua. Aqui, ela tem arranhura. Às vezes a tábua tem um furinho. A minha não tem. Ela tem um furo muito grande aqui. Mas tu pode usar o cutelo aqui. Mas a esquininha da tábua já funciona. Então a gente vem aqui, ó. Como se tirasse um bife da xaira. O objetivo é tirar um bife da xaira. O jeito gaúcho ou suicida é aqui, ó. Pra dentro. Assim que eu via meu pai fazendo. Claro, isso vai te salvar de qualquer acidente, né? E no método tesourinha, onde tu abre, vai pegar muito mais área de fio. Um segundo jeito é pedra. Bom, eu não tenho uma dica pra te manter com uma pedra inteira, tá? Eu não tenho uma dica pra realmente não quebrar a pedra. A gente, às vezes, deixa num lugar, na pia e acaba se emocionando. Então a pedra, tu vai molhar ela um pouquinho e da mesma forma. Sempre tu tem que trabalhar como se estivesse tirando um filé, né? Ou simplesmente limpando, né? Tu passa com ela arrasante. Dica 3. Essa aqui, ó. Parece uma rodinha de skate. Essa aqui eu ganhei de minha cunhada, Cristiane. Beijo, Cristiane. A gente tava num churrasco lá. Eu assei o churrasco. Como pagamento, eu ganhei essa preciosidade. Essa é muito simples. Aqui tu vai trabalhar também com duas áreas da pedra. Tem uma pedra aqui no meio. E essa pedra vai colocar a lâmina aqui e vai. Depois tu vira a lâmina e vai. O nosso quarto jeito é o jeito MacGyver. E ela funciona melhor com facas menores. Porque assim, o fundinho de porcelana tem essa parte mais áspera. E é aqui que a gente vai também tirando aquele filézinho. Sempre lembrando que uma superfície molhada ajuda melhor no fio da faca. Quinta e última é aquela coisa, né? Você tem muito o que fazer no dia a dia. Tem uma feira, tu pode encaixar ali o nosso quinto método, que é o método do preguiçoso, com o feirante. Sempre vai ter uma barraquinha que é aquela que arruma a panela, que vende inclusive a pedra para tu poder afiar. Mas lá vai ter esse titio que vai afiar a sua faca perfeitamente no esmirio. Então esse foi mais um Dica Tosca que Resolve. Uma homenagem ao meu querido pai, o Renatão, que me deu tantas facas e também me deu muito amor, muito carinho. Aproveite esse seu utensílio de cozinha para fazer comida boa e não para fazer guerra e briga, tá bom? Um beijo grande e até a próxima Dica Tosca que Resolve. Vocês estão afiados? Eu estou afiado. Eu estou afiado.